Olá, eu sou o maestro Rodrigo Toffi, do Orquestra do Preto. Estou aqui na minha cidade, em Rio Preto, para parabenizar a revista Concerto, essa publicação que mudou a cara da música no Brasil. São 25 anos de uma revista com um prestígio enorme, com um olhar ampliado para cada região, para cada teatro, para cada orquestra, para cada grupo de câmera que faz a música de concerto em nosso país. É muito importante publicações como essa, é muito importante se ver representado nacionalmente por um grupo que faz um projeto tão bonito. E fica aqui, meu muito obrigado e as felicitações por esses 25 anos. Um grande abraço a vocês! Obrigado!